Ela já era, ela já tá desapegada Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada Passada de sofrer, agora quer se libertar Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar Faz amiga, quer zoar, ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar Faz amiga, quer zoar, ela quer sentar Devagar Provocar Embrazar Embrazar, embrazar Quer sentar Devagar Provocar Embrazar 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 Glória Embrazar 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 Agora vai te provocar Agora vai te provocar Ela já vai te provocar Agora vai te provocar O bonde vai te provocar O bonde vai te provocar A baba vai te provocar Cláudia Glória 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 Sou É isso que eu vou ouvir.